Oi, gente! Eu sou a Mara e eu sou a Diana. E o vídeo de hoje é Grande Verso Pequeno! Especial de nove anos de canal! Gente, eu tinha que fazer a introdução aqui até o ponteiro, porque a gente tinha que falar grande, porque ela é maior que eu, né? Ela é mais alta. E eu tinha que falar o pequeno, porque eu sou a menor. Mas assim, como quem pegou os maiores vai vencer? Então o Grande vai primeiro! Isso aí, amor! E vocês gostaram bastante desse vídeo, né? Se vocês querem mais support desses vídeos, deixa muito like! E se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque a gente tá fazendo um especial de nove anos de canal, né? Aham! Vídeo todos os dias! Aí, gente, pra disputar esse desafio com a Mauro, vamos chamar Cruzão! Gente, é o nosso pai! E aí, Cruzão, você está preparado para perder? Preparadíssimo para ganhar! Então, olha... Bastante like nesse vídeo, porque, ó... Bastante! Ela vai perder pra mim! Então é assim, hein, amor! Quem pegar mais quantidade do Grande é o vencedor, só por isso! Bora ver quem vai ser, hein? E aí, vocês vão ter essa primeira depois de tirar o Junk? Ou ainda pode tirar o Junk, produção? Só que tira o Junk, produção! Quem vai apostar? Quem ganha? Eu e eu! Quem vai ganhar? Aposta aí, gente! Comentem aí abaixo quem vocês acham que vai ganhar, ou por quem vocês estão torcendo? Hashtag time Mauro, Hashtag time Cruzão, hein? Parabéns! Vai! Já pode tirar o Junk! Tudo bem! Sai show do Junk! Perdi! Então, primeira rodada, gente! É uma coisa que eu não gosto! Eu também não! Ih, filha moça! Eu já perdi, eu vim com a minha tela com o pequeno? Ah, eu tenho que pegar o papelzinho ainda! Eita, eu acho que a lata não tava suja em baixo! É mesmo! Vamos tirar a sujeira? Mas então, gente! É uma super lata de ervito! Vai, Cruzão! Pega aqui o papelzinho! Vamos ver se você pegou o grande ou o pequeno, hein? É, eu gosto que eu peguei o grande! Eu peguei o dois! 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 Dois ou um, gente! Eu não sei fazer! Dois ou um! Não consigo! Nem o... Vou mostrar só para os amores! Vou mostrar só para os amores que eu peguei, ó! Dá uma pressa na câmera, hein, professor? Assim? Assim? É, é! Eu to vivo pelo reflexo! Grande! Ah, não é possível! Toma, Cruzão! Seu grande aí! O meu hormiga pequena! Ah! Ah! O amador tá aí, viu, gente? Eu fiquei feliz porque eu não sou muito fã de ervinha, mas eu fiquei triste para morder um pouco! Você vai ser o primeiro teu pequeno, hein? É, mas... Eu acho que tá chateada, amor! Eu só tá faltando vocês comentarem mais, tô ajudando por mim! Porque eu já comecei perdendo! Mas pode ser que os últimos serão... Como fala mesmo aquele? Os últimos serão... Primeiros! Os primeiros! Os últimos serão os últimos? Não! Ainda tem chance de virar, não tem não, produção? Tem! Tem! Aí sim! Aí sim! Não tem nada! Deu pra perceber que ele é bem competitivo, não é, amor? Não tem nada! Deu pra perceber, né? Mais ou menos! Não gosto de perder nem para minhas filhas! Não gosto de perder nada! Ai, gente! Que sorriso! Eu olhei! Eu tenho uma joia rolando aqui! Não vou eu, hein? Até se abrir só lá toda... A minha filha é mais gostosa que essa daí! Será? É claro! É porque ela é maior, né? Mas a ervilha tem mesmo! Tá bom! É a mesma marker! Ah! Lá vou eu! Que nojo! Ela pega essa peça aí! Ela é uma pasta de ervilha! Olha a boca! Assim, gente, eu não sou muito fã de ervilha! Quem sabe que é a minha ervilha? Quem sabe que é a minha ervilha? Aqui em casa, a mãe e as meninas! É verdade, gente! Tinha do joinha! E a cara é nozão! Boinha! A cara não fala ervilha, né? Chama de boinha! 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 Já dá pra pegar uma colherada aqui, né? Será? Acho que ainda não! Gente, até a pessoa tem um exercício! Mas a gente... A ervilha fresca até que vai! Porque a próxima vez coloca na mão! Pô, eu vou comprar uma louca do teu elétrico! Você coloca assim e faz... É aquele que vai girando, né? Não tem, não? Tontinha! Uma vez quebrou! Será que ninguém patrocina a gente? A gente não... Ó, mas ainda a camisão! Ah, calma! É automático! Ela vai subir sozinha, ó! Meia hora vai ter uma lata! Nossa, a gente compra a ervilha! Meu Deus! As meninas vão comer ervilha até enjoar! O que dá pra fazer com a ervilha? Fala uma receita que você conhece com a ervilha! Sopa de ervilha! Sopa de ervilha! Também, será que não dá pra fazer algum bolinho de ervilha? Se você pegar e fritar, talvez fique bom! Porque tudo que frita fica bom, né, gente? Vamos ver se a minha também gosta das caçuras aí! Bora ver! O que parece que só tá mais bonito, a minha tava tudo seco de cascava! Gente, que já pegou a ervilha! Gigante! Vai ficar aqui, que fica depois! E aí, Crisão, tá bom com a ervilha? Tá mais loucura que a minha? Mandeira e grispa! Aham! Quero ver o que a produção preparou aí pra segunda rodada, hein? Então, vamos para... Segunda rodada! Ketchup! Tô! Ketchup! Você não rodou? Vou mexer aqui pra você não pegar o grandão! Ketchup eu gosto, mas... Deixa eu comer! Vamos ver, vou pegar o verde agora! Agora eu vou, entendeu? Ó, peguei! Você pega agora, a gente vai abrir junto! Vai abrir junto? Pera aí, pera aí! É um... Dois... Três... E... Eita! Pera aí, que? Oi! Gente, não é possível! Então, e olha esse pequeno, gente! Eu sachê! Eu sachê! Você que escolheu? Ô, Maro! Você tá com saudade de mim, né? Porque é pra mãe e pro pai que você tá perdendo! Sabe o que que tá acontecendo? É porque eu tô sem minha peruca! Traz a minha peruca! Traz a minha peruca! Traz a minha peruca! Quer ver que eu vou virar esse jogo, gente! Porque essa peruca traz sorte! Quer ver só? Eu não quero a peruca! Tô ganhando! Não, eu vou ganhar de você que é o jogo! Tipo que tá ganhando, não se mexe! Esse aqui é o meu gatinho! Olha, Jen! Bota a minha peruca! Agora eu vou ganhar! Cadê? Deixa eu pendurar aqui no seu cabelo! Pendura pra não cair! Tô chegando nada! Eu tô chegando! Pera, bota franjinha assim! Eu acho que eu vou cortar essa franja! Porque essa franja vai me fazer uma calça! Deixar assim, bem pra frente! Porque toda vez eu quero pra trás! Gente! Agora sim! Eu vou virar esse jogo! E vou ganhar tudo! Vocês vão ver! Esse aqui é sachê que vem quando a gente pede lanche! Não vai dar pra nada! É verdade! Nossa, o tamanho do que é? O dele é 1kg! E 33! O meu é? Eu vou tomar assim ou eu vou ter que pular? 7 gramas! Vai, vai! Coisa aí na boca do pai, você! Vai! Vai! Vai surgir essa camiseta maravilhosa! É mesmo! Não pode surgir essa camiseta! Amoros, vocês encontram lá no site da loja! E olha, uma novidade! O moletão voltou aí pro site, amoros! Certo! Certo aí! Tá, vai lá! Levanta mais! 1, 2 e... Ai! Foi lá na coela! Acertei lá na coela! Que delícia! Dá não, eu vi! Vai dar um sininho! Ó, vai de longe! Bora ver! 1, 2 e... Gente! Isso é muito divertido! Agora você apertou demais! Oi! Oi, Moita! Foi na minha coela, você pegou no céu da boca! Já pensou aqui no vídeo daqui a pouco! Eu sei que você tá acertando a minha roda! No meu sininho! É isso! Só faltou acertar a minha roda! Oi, Marcelo! O que você tá fazendo, Marcelo? Ai, gente! A sua sorte ficou com a descatinho, viu? É mesmo, né? É verdade! O descatinho foi uma delícia, tá? Ó, e eu não vou ser doida de pedir pra ele apertar o sachizinho na minha boca, né? Porque... Não, gente! Então isso aqui não vai dar pra não, mano! E o pior desses sachizinhos é pra abrir! Tem tesoura aí não, né? Produção, tem um tesourão aí? Produção, não consigo abrir pra você! É, vou te ajudar, legal! Mas tem um lugar pra abrir! A gente não tá localizando também não! Ele chegou a produção e ele mesmo falou que vai abrir, gente! Tá, ele colocou a boca no meu sachezinho! Achei! Achou! A produção já abriu, muito obrigada! Abra a boca aí! Abra a boca aí! Abra a boca aí! Abra a boca aí! Abra a boca! Nossa, o sachê inteiro! Tá tudo já! Pode comer! Tá uma delícia! Tá gostoso! É só comer agora! Tem isso tudo ali dentro! Cachup é uma delícia! Não consegue, né? Parece pouco quando olha o saquinho, né? Tá gostoso? Eu nunca tinha reparado que cachup era tão doce! Caramba! Você tá mais bonito assim! O que aconteceu? Obrigada! Ai, não deu! Dá um pouquinho depois! É! Vamos ver se vai funcionar agora na... Terceira rodada! Vai! Vai! Esse aqui é gostoso, hein! Com currado! Quem vai pegar agora? Eu? Tá lá na frente, hein? Já veio com o pequeno aí, já! Ó! Já peguei um! Ai, o seu pequeno caiu! Um, dois, três, e... Ah, não! Ah, bicho, eu tenho demora pra mim! Eu cuisou falando! Gente... Tá acontecendo com você? Tá dando sorte! Tá acontecendo! Ah, não! Eu tô uma hora de convidar pra gravar no meu canal! Por que que ela não pega um brilhante, hein? Ah, gente, não é possível. O que que tá acontecendo? Eu sei como você se sente, Malu. Tô muito chateada. Acho que eu vou chamar o perrengue pra gravar comigo. Pera, eu vou dizer, tô de coco agora? É, gente, coco ralado, úvido e adoçado. Ah, que delícia, gente. Adoro coco ralado, hein? Agora você vai primeiro, né? Quer que eu te ajude a abrir? Por favor. Sabe o que a gente podia fazer, Clique? Você quer que o amigo abre só uma pontinha ou abre tudo? Isso, pode ser uma ponta. O que você acha da gente falar pra tia do joelho fazer uma sobremesa pra gente com esse coco aí? Ela podia fazer o quê? Uma cocada? Hum, o que você acha? O meu é muito grande, tá? Tá bom, então eu vou te esperar pra gente comer junto, tá bom? Você vai comer só uma colher? Só isso aí? Só. O maior e pequeno? Caramba! Gente, olha, o peruquinho pequeno podia, ela tem que comer a colher. É, vai comer a colherzinha, vamos fazer isso na próxima. Vai ver a condição da colherzinha. Ah, você me dirobado, né? Porque nem a comida pequena. A pessoa que pegou o pequeno vai comer pouco. É, pode ser. Nossa, mas não tá ligado, hein? Eu gosto de pouco. Gente do céu! Meu Deus. Aí, 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 aí. Eu adoro coco. Então vamos lá, um brinde. Um, dois, três e... Hum! Qual que eu gosto é bicho, não é? Eu nunca tinha comido. Esses coco de pacotinho assim, de colher. Gente, é bom! Não dá vontade de comer um doce? Muito bom, hein? Que delícia esse coco aqui. Tem gosto de cocada. Não dá? Muito bom. Adorei. E agora vamos para... Quarta rodada! O que vem por aí? Quem gosta de macarronada? É, mas cadê a macarronada? Macarronada. Tem que fazer. Ah, tá. Tomates pelados. Tomates pelados? Põe a tarde, editor! Põe a tarde! Eles são pelados! Eles não podem ser pelados! No YouTube, não! Não pode tomates pelados. Gente! Não tinha tomate com cássia, pelo menos, para tampar? Por que eu não quero o nome de tomates pelados? Sim, eles estão pelados porque está sem cássia. Tipo os tomates sem pele, né? É! Mas agora... Vamos experimentar tomates pelados? Mas vamos sortear para ver quem vai pegar o pequeno. É você que pega agora, não é? Ai, gente... Pega o pequeno! Pega, pega! Pega, pega! Até agora, nada! Peguei! Pegou? Vamos ver! 1, 2, 3, e... Eita! Ai, não, gente! Ai, não é possível! Uau, uau! O que aconteceu? Por que aconteceu? Por que aconteceu? Você pegou o pequeno de novo! De novo! Eu não vou pegar nenhum grande! Você tem que ter vontade de ganhar o jogo! Sabia, não! Você tem que ter vontade de ganhar? Ah, sabe o que? Eu acho que o Salomão está torcendo tudo para você! Eu não concordo! Você está com vontade de ganhar? Você está torcendo para o meu pai? Não está torcendo para mim, não? Ninguém vai torcer para mim? Estou torcendo para você, mas você só pega o pequeno! Não tem jeito! Eu estava dando vocês comentários e estava torcendo para mim, amor! Porque eu estou perdendo todas! Eu tenho que te adiar! Quer abrir primeiro? Vou abrir meu tomate! Gente, eu nunca comi tomate pelado assim puro! Eu também não! Mas eu comi tomate! Então eu tenho que ter gosto de tomate! Alguém já comeu tomate pelado alguma vez na vida? Quem vai abrir lá para comer tomate pelado? Eu não comprei, mas eu não comi também! Nem imagino que gosto! Ah, eu tenho que ter gosto de tomate, porque é tomate pelado! Vamos comer! É, vira uma salada de tomate! Ah, mas ela parece cebolho de tomate! Parece que está derretido o negócio! Vamos ver! Nossa! Ai, ai! Está caindo! Tem que comer inteiro o tomate, hein? Tem que ter sementinha certinha no tomate! Tem que comer esse tomate inteiro, hein? Não vai pegar a metade não! Ah, tá bom! Vira a produção, vai! É claro! Olha, está me enganando aqui, ó! Vocês viram, né? Espera, vamos ver! Vamos ver! Ela pegou! Ela pegou um fio! O terço do tomate! Gente, o que eu fico comendo é que eles têm gosto de extrato de tomate! A gente tem extrato de tomate! É muito ruim! A condição, traz uma colher grande! Está errado isso aqui! Tá, vamos pegar mais um pedaço, vai! Não, você vai me enganar, né? Aqui, vamos pegar o... Ó, mais um pedaço que caiu, ó! Ah, ela está aceita, vai! Manda ver! Então você vai comer dois, hein? Como dois? Ah, uma colher, tem que ser brancolada! Calma, velho! Ela está grande, né? Não tem nem a hora para ver isso! Eu falei para arrumar um negócio desse elétrico! Não tem! Vou reclamar uma produção? É, é um elétrico que faz... Já sobe, já sema! Você fez careta? Está acesa aí! Nossa Senhora, quanto amante! Gente, acho que a Tia Duzinha vai ficar um mês fazendo macarrão! Macarrão? É uma corvilha! Agora eu vou te condicionar! Tô tom milho, hein? Essa colher de mundo, cara! Essa colher é minha! Acho que eu vim a casa de alguém, isso aqui! O que é que eu tenho colher? Não é da minha casa, isso aqui, gente! Isso aqui é de casa de alguém que eu conheço! É rosa, é gold! É gold? É mais chique! Assim que come um tomate inteiro! Você não come inteiro mesmo, pai? É, você pegou só um terço! Não é muito bom, não! Não, mas eu vou mandar ver! Pegou o tomate cozido! Eu nunca comi? Ele falou, vou mandar ver! Ele está olhando para o tomate! Eu não vou mandar ver! O que você consegue fazer isso? Vai! Tudo acontece no bloco aí das irmãs! Um, dois, três e... Nossa senhora! Não é bom, né? Não é? É uma delícia! Não é bom não! Vamos chamar logo aqui da rodada! Olha! Não é ruim o tomate! Não é bom não! Não tem sal de nada! Sabe o que faltou aqui? O tempero! Faltou um temperinho! O salzinho! É verdade! Eu já comi a salada inteira! Mas como não está sem sal, eu vou guardar! Agora vamos para... Mas não tem um papelzinho que a menina colangou? Posição, dá um papel para nós! Vou de novo, hein? Pronto, por isso! Deixa eu ir mais ao cenário, professor! Se eu pegar o grande aqui de novo, você está lascado, hein? Ah, gente! Daí eu estou achando que o jogo não vai nem virar mais! A gente vai perder! Agora vamos para... Quinta rodada! A gente está dando todos os ingredientes para vocês fazerem no macarrão, hein? Meu Deus do céu! O que vai fazer com isso aqui? Daqui a pouco a gente vai trazer um ovo de galinho de avestruz, hein? Pera aí! Vainha! Vai faltar ovos! Água quente! Vai fazer um bolo! Olha! Dá para fazer muito macarrão de massa fresca, dá para fazer bolo! Ixi! A noite da pizza! A noite da pizza! E que tal? O que foi o aniversário primeiro? Eu não sei! Vou jogar na sua cabeça aqui, se eu ganhar para você ver! Foi mais um aniversário! Meu aniversário só novembro! Mas vamos lá! Agora é você, pai! Pega um pequeno aí! Vou pegar lá longe! Não quero nem ver, ó! Vou pegar o que será! Um, dois, três e... Olha lá! Não quero nem ver! Ah, não! Estou com o olho fechado, ó! Eu nem abri o olho! Eu nem abri o olho! Eu me demito, eu me demito! Ó, ó! Meu olho está fechado! O que que é? Grande, né? Se eu sair daí! Olha a câmera! Estou com o olho fechado até agora! Mas não, meu amigo pessoalmente pode... Você quer comer de novo? Então, gente! Nossa, você não tem sonho para jogar não, hein? É sério! Eu não vou mais convidar o Cruzão para gravar desafio! Olha! Eu só vou convidar quem perde de mim! Eu ensino a jogar tempo, mas eu não vou não! Você é muito ruim para jogar! Sou mesmo! Sou muito azarado! Pega aí sua farinha grande! A minha é grandona? É! E a minha é pequena! Chateada! Mas, gente! Farinha pura? Nossa, que delícia, né? Só que não! O que que a gente vai fazer com essas farinhas? Olha o tamanho dessa farinha! Olha! Tinha de joinha? É quantos quilos? Cinco! Olha, eu acho que dá para fazer aqui... O farinha faz o que? Fogo forte! Limpadinha! Limpadinha! Limpadinha vai farinha? Vai, né? Vai! Risoles! Nossa, risoles! Ah, que delícia! Dá para fazer um monte de salgadinho para a gente, hein? Um monte podia fazer tipo a noite da lanchonete ou alguma coisa do tipo, sabe? Pera aí, não posso usar a colher aqui que já foi suja? Eu preciso de uma colher nova aqui! Tem colherinho para mais aí? Tem! Ai, vamos lá comer essa farinha! Pera aí, eu vou pegar a minha também! A gente acha que essa aqui deve ser a pior rodada! Não deve ter rodada pior que comer farinha pura, né? Vou pegar uma... uma generosa aqui! Gente, alguém já comeu farinha? Comeu farinha na comida preparada, mas... Assim, pura? Vamos lá! Ai, estou sem coragem! Não vai dar para comer, não! Estou sem coragem de colocar na boca ali! Ai, produção! Praça não é gostosa, hein? Ai, sério! Um, dois, três e já! Vai! Chama nós! Chama nós! Ai, vocês estão rodando? E agora? Vocês estão rodando, por favor? Eu estou conseguindo respirar! Vai! Vai! Ajusta para vocês! Um líquido! Um líquido! Um líquido! A minha boca está me lidando! Clique no like! Clique no like! Eu olho! Vamos lá na saliva da mulher! Eu não entendi o que ele falou! Ai, gente, sortei logo! Vocês estão mal! Eu peguei agora! Estou me perdido! Eu peguei! Eu não olho! Mexe, mexe! Mexe aí para ela não pegar o piquinho! Mexe, mexe! Vai, eu vou pedir! Pronto, vem cá, já! Ó, eu e Ferreira tentando ajudar eles! A gente ia entrar com a foca rapidinho! Vai! Vai! Torce para ela, vai! Ai, gente, sério! Me deu um ânsia a textura que ficou na boca! Um, dois, três e já! Vou fechar onde você vai! Eu peguei o grande, mãe! Eu peguei o grande! Você pegou o grande? Parabéns! 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 Obrigado! Você pegou o grande! Parabéns! Obrigado! Agora você está... Perdendo de 5 ao 1! Ah, gente! Acho que eu já perdi! Mas olha que sorte! Eu peguei uma super coca, gente! Muito obrigada, amor! Gente, me deu muita ânsia, porque molhou com a saliva farinha, virou uma pasta! Vou contar com o caço! Deixa eu ver! Não tem nada! Eu guspi! Ai, que nojo! Eu guspi, porque começou a me dar muita ânsia! Tive que limpar, gente! Já começando aí que eu tenho que limpar a louca! Vou beber... Gente, eu vou beber... Quantos litros? É entre meio! Ah, que delícia isso aqui! Vamos falar uma verdade? Essa coca tá muito boa! Coca-Cola, né, gente? Quem é que não gosta? Só pra tomar uma coisa! Tá geladinha! Não tá gelada a minha coquinha! Tá sem gelo, mas tá uma delícia! Tá muito bom, gente! É coca-cola, né? Não tem erro! Ah, essa coca-cola tá muito gostosa! E a melhor coisa é quando você acabou de abrir uma coca e tá cheio de gases! Nossa senhora, gente! Mas olha, tem farilhos dentro pra todo lado! Mas, gente, olha a sujeira que ficou aqui! Tudo branco! Parece que nevou! Quanto fajou? Tô perdendo dinheiro! Tem mais dinheiro! Mas ainda tem rodada, hein? Vamos para... Vai ter uma coisa gostosa agora? Uma coquinha geladinha... Não vai ter minha coca! Vai ver o quê? O sorvete agora? O sorvetinho! O sorvete é uma bomba! Nossa! Viu o sorvete agora? Tem uma condição de lado, mano! É mesmo! Como quando o pequeno me deu lado? A nossa cara! Viu o sorvete? 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 Nossa, cara! Eu amo bolo de milho, gente! Eu aprendi a fazer o bolo de milho melhor do mundo com a mãe do Lucas! Gente, a receita do bolo de milho dela é muito boa! Ei! Já perde o papel aqui! Acho que já! Acho que no vídeo 24 horas comendo milho, talvez! É! Acho que sim! Gente, mas pra quem não viu esse vídeo e se inscreve de novo na recita, comenta aí, porque o bolo de milho é muito bom! Muito bom mesmo! Vamos lá! Os dois dobradinhos do mesmo tamanho! Ok, vai, vai! Bum! Mexe lá! Mexe lá toda sorte! Vai! 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 Um, dois, três, vem! Eita! Ai, eu quero entender! Grande! Tem com a nós! Chegou no final, eu peguei em grande! Mas acho que já não tá mais tempo de eu virar o jogo, né? Não, porque já acabou essa última! Olha, a minha sorte tá virando! Gente, funciona assim, ó! Todo jogo na nossa vida, em qualquer lugar, o jogo vira! Quando um começa ganhando, aí vai, o outro começa a encostar, ele acabou quando passou, igual carro de corrida! Ainda bem! Acabou as rodadas? Acabou! Ainda bem que a rodada acabou, senão ele ia perder esse jogo, hein! Gente, já dei parabéns aí pro Cruzão, porque se ele perder esse jogo, ele ia ficar bravo, porque ele é muito competitivo! E comenta o que vocês acharam da participação dele, que ele sempre fica nos comentários dos vídeos que ele aparece! Não, não comenta ainda não, porque a gente não acabou de comer isso daqui! Espera um pouquinho! Ah, mas depois eles podem comentar de novo! Ah, comenta duas vezes? Então comenta um monte, um monte, vai! Ó, quem gostou do vídeo, dá uma ideia pra gente fazer outro vídeo mais diferente que a gente faz, né? É, você tá louco pra ser convidado de novo, né Cruzão? Com certeza, vou comer esses negócios do pequeno e do grande! Mas você não abriu isso ainda? Abri agora, demora demais, ela tá enorme! Então! Meu, tem 2,7kg de milho! Agora vai ter comprovador elétrico mesmo! Nossa senhora! Gente, sério! É muito milho! Olha o tanto de milho! Dá pra fazer bastante de bolo! Cadê a outra colher? Não tem colher, mas achei um garfo! É melhor que eu pego mesmo, né? É, é bom que não saia o caldinho já, né? É... O que a ervilha tem de ruim? O milho tem de gostoso! O milho é muito bom! O milho é muito bom! Realmente, o milho é mais gostoso que a ervilha, né? E agora vamos para... O beijinho da semana! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para Lala! País Adora! E Cléudis! Um super beijo, gente! Um super beijo, gente! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!